As vezes a gente pensa e parece que não dá, a luta é muito grande E tentei desistir, mas Deus está comigo e me dá força pra vencer A luta é muito grande, mas eu sei que posso crer Eu quero em tua presença te exaltar e te adorar Trocar em tua face e poder te contemplar A vida muitas vezes é feita de ilusão Mas quero te roubar de todo o meu coração Eu quero te adorar, eu quero te dizer Eu quero expressar o que sinto por você Eu quero te amar, eu quero te dizer Eu quero dedicar meu amor a você Eu quero te adorar, eu quero te dizer Eu quero expressar o que sinto por você Eu quero te amar, eu quero te dizer Eu quero expressar meu amor a você Banda Manto Santo, abençoando sua vida As vezes a gente pensa e parece que não dá, a luta é muito grande E tentei desistir, mas Deus está comigo e me dá força pra vencer A luta é muito grande, mas eu sei que posso crer Eu quero em tua presença te exaltar e te adorar Trocar em tua face e poder te contemplar A vida muitas vezes é feita de ilusão Mas quero te adorar de todo o meu coração Eu quero te adorar, eu quero te dizer Eu quero expressar o que sinto por você Eu quero te amar, eu quero te dizer Eu quero dedicar meu amor a você Eu quero te amar, eu quero te dizer Eu quero expressar o que sinto por você Eu quero te adorar, eu quero te dizer Eu quero te amar, eu quero te dizer Eu quero expressar o que sinto por você Eu quero te adorar, eu quero te dizer Eu quero expressar meu amor por você Eu quero te adorar, eu quero te dizer Eu quero expressar o que sinto por você Eu quero te amar, eu quero te dizer Eu quero expressar meu amor por você